E aí pessoal, beleza? França Rezende mais uma vez. Estamos aqui na cobertura do Parque Prime, eu e o nosso amigo Guilherme. Pessoal, começamos aqui a parte de baixo do sobrado, a parte de cima do sobrado, não, da cobertura. A parte de cima, vocês viram que o Israel estava fazendo o piso de cima e os banheiros. Só que o Israel tem que fazer uma cirurgia e vai ficar aí de muito uns 30 dias, galera. Então eu voltei pra cá pra terminar o apartamento aqui. Enquanto o Israel se recupera lá, depois a gente vai engrenar de novo. Israel é parceiraço nosso, trabalha bem pra caramba. A gente vai estar sempre junto aí. Nós três, eu, Israel, Guilherme, sempre das mesmas obras. E o restante da galera tá em outras obras aí, com o tempo a gente vai mostrando pra vocês. Pessoal, hoje a dica é o seguinte. Como sempre, apartamento sempre tem suas peculiaridades. Sempre tem os seus probleminhas pra resolver em apartamento. Parede fora de esquadro, parede fora de prumo, etc. Esse apartamento aqui, assim como todo o restante do prédio, pessoal, já foi entregue pro proprietário com a soleira daquela porta colocada e a porta colocada. Ou seja, eu vou ter que seguir o nível do meu piso agora pela soleira, que já está colocada aqui. Tá vendo? Pra entregar o prédio pros condôminos, a construtora já manda a porta em tudo. E pra colocar a porta, eles precisam pra sua soleira. Aí, quando você vai vir pôr o piso aqui, igual eu tô fazendo aqui, ó. Ó, um 90 por 90 aí, ó. O que acontece? Se você usar a tua desempenadeira normal, geralmente a soleira fica mais alta. Então, você já tem que sair aqui, pessoal, ó, da seguinte forma. Segura aqui, Gui. Então, aqui, galera, você tem que sair usando sempre o seu nível de mão aqui, ó. Porque aqui, as duas pontas do piso tem que bater com a soleira lá. E aí você vai ter que preencher de massa aqui pra ficar nivelado com a soleira. Igual tá aqui, ó. Ela fica nivelada com a soleira e você vem nivelando as outras peças pelo nível de mão. Bom, presta aí, Guilherme tá segurando a câmera aqui, ó. Ó, pra vocês verem. Lá tá a soleira, certo? Aqui tá o primeiro piso. Aí, pessoal, você tem que nivelar, ó, pra sair no nível aqui. E aí, todas as outras peças, você vai ter que seguir com o nível de mão aqui, pra ficar o mais razoável possível, tá? Então, aqui nós estamos assentando um porcelanato 90 por 90 da Portinari, com desempenadeira. Olha, aqui eu tô usando aquela de 17, pessoal. Mas mesmo com ela de 17, eu tô tendo que engrossar um pouco mais no meio, por causa do desnível da soleira lá. Então, tendo que engrossar um pouquinho. Mas tá ficando legal. Niveladores de piso da Molde em Places, que você encontra na Inove Sua Obra. E, pessoal, aqui estamos usando tanto o carrinho no joelho, como essa plataforma aqui, ó, pra gente levar nosso balde pra lá, pra cá, pra não ficar carregando o piso. Beleza, galera? Então, é isso, pessoal. Quando você já pegar um lugar, um ambiente, um apartamento, que já tá com a porta da entrada colocada com soleira, você não vai poder arrancar a soleira. Você vai ter que nivelar a primeira peça do esquadro na soleira. E depois tem que vir acendando as outras no nível de mão, igualando da melhor forma que você puder. Aqui a gente tá tentando fazer o máximo possível no nível de mão aqui, pra ficar igual. Tem lugares que tá um pouco mais alto, lugares que tá um pouco mais baixo. Onde precisar, você tem que levantar, preencher de massa, colocar, nivelou com a outra, trava nos clips e show de bola. Beleza? Fala, Luê! Pessoal, vamos ficando por aí. Essa foi a dica. Uso de nível de mão, sempre que você precisar, pra nivelar aí, deixar seus pisos sempre niveladinhos. Mais uma vez, se você quiser aprender tudo sobre o nosso curso, pessoal, entra aqui embaixo na descrição, acessa o link, faça parte dos nossos alunos, que vão aprender todas as técnicas que eu uso nas minhas obras, e muito mais. E você ainda vai ter essa soaria direto comigo no WhatsApp. Beleza? Curta, compartilha os livros, deixe seus comentários, novos comentários pra uma nova matéria. Valeu, galera! Fui! Fui!